Sempre no foco, guiado pela fé E a CG se tornou a Teneré De lá costeira, bonézinho do jacaré E a fiel que me manteve de pé Sempre no rasante, tô voando baixo E destacando aqueles que estão comigo Esse mundo é falso, vários inimigos O final é triste, eles ficam destruídos Madrugada fria, eu vou cortando a neblina Ciro aqui na mente, mas sempre tô consciente O mundo da volta não acontece de repente Só vento na cara, desfrutando do foguete Madrugada fria, eu vou cortando a neblina Ciro aqui na mente, mas sempre tô consciente O mundo da volta não acontece de repente Só vento na cara, desfrutando do foguete Sempre no foco, guiado pela fé E a CG se tornou a Teneré De lá costeira, bonézinho do jacaré E a fiel que me manteve de pé Sempre no rasante, tô voando baixo E destacando aqueles que estão comigo Esse mundo é falso, vários inimigos O final é triste, eles ficam destruídos Madrugada fria, eu vou cortando a neblina Ciro aqui na mente, mas sempre tô consciente O mundo da volta não acontece de repente Só vento na cara, desfrutando do foguete Madrugada fria, eu vou cortando a neblina Ciro aqui na mente, mas sempre tô consciente O mundo da volta não acontece de repente Só vento na cara, desfrutando do foguete Madrugada fria, eu vou cortando a neblina Ciro aqui na cara, desfrutando do foguete Madrugada fria, eu vou cortando a neblina Ciro aqui na cara, desfrutando do foguete Madrugada fria, eu vou cortando a neblina Ciro aqui na cara, desfrutando do foguete Obrigado.